A diferença é de verdade e mentira Lindo a moleca carenta e carinhasta Desalar na loucura te desistir o nome Procida a loucura dos pares não volta Homem de muito dinheiro tem a mulher que quer Mas o homem de Deus tem a mulher que ama e se espera Homem de muito dinheiro tem a mulher que quer Mas o homem de Deus tem a mulher que ama e se espera Homem de muito dinheiro tem a mulher que quer Mas o homem de Deus tem a mulher que ama e se será A desféria é sempre verdade e mentira Mas muitos esquecem e acabem lutindo Uns filha a inocência, outros filha egoísta Esquece que quando eu estou no reino Sem ele é santa, pois joga só o reino Orgulha no que tem, ou pelo que tem E da moleque é carente e carinhosa Rezão na altura, te desiste e não volte Porque nas loucuras dos pais eles não voltam Homem de muito dinheiro tem a mulher que quer Mas o homem de Deus tem a mulher que ama e se será Homem de muito dinheiro tem a mulher que quer Mas o homem de Deus tem a mulher que ama e se será Homem de muito dinheiro tem a mulher que quer Mas o homem de Deus tem a mulher que ama e se será É a mulher que ama e se será E aí Amém.